Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é segunda-feira, dia de almoçar com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um almoço de segunda. Hoje eu vou fazer carne de porco. Olha só o que eu tenho aqui. Uma rodelona de pernil, gente. Olha, de dois quilos. Olha que bonita! Não vou fazer isso tudo hoje, vou fazer só metade. Vou temperar tudo, mas eu vou fritar só metade. Deixa eu dar uma enxaguadinha aqui, porque eu vou cortar o pernil e vou colocar aqui. Vamos lá! Vamos ver se precisa tirar alguma coisinha. Gordurinha é muito bom na carne, né? Pode deixar. Tem que usar a carne que está na promoção. Pernil, 14,99 o quilo. Falei, ah, vou levar essa rodela. Olha, tá bem bonita, né gente? Então vamos lá. Vou cortar, não sei nem por onde que eu começo. Porque tem o osso aqui, ó. Deixa eu ver. Começar aqui, ó. Os pedaços bonitos, hein? E aí eu vou fazer uns cubos. A parte do osso vai ficar bem grandona. Não dá pra partir ao meio. Porque senão eu vou quebrar, deixa eu ver. Ó, não dá, tá vendo? Tem osso aqui, ó. Então ela vai ficar assim, inteirona. O que mais que eu vou fazer aqui? Deixa eu ir cortando. Tem o osso aqui no meio. O ruim de você comprar o pernil com osso, e você for fazer frito, você tem que ir desviando o osso, né gente? Ó, o osso tá aqui no meio. Mas eu vou fritar essas partes com osso também, porque fica bastante carne, ó. Não sei nem o tamanho que eu vou cortar. Dar uma temperadinha, fazer essa carne fritinha. Hum, que delícia, hein? A gente tem que aproveitar a carne de porco, que tá mais em conta, carne de frango. Tá mais em conta do que a de boi, né? Porque já tá subindo também. Olha esse pedaço aqui que sobrou. Não vai ter como, vou ter que fritar isso aqui, ó. Ó, não tem como. E se eu for bater com o martelo, eu vou estragar minha faca. Então vai ficar esse tamanhão aqui. Deixa eu tirar essa tábua daqui. E temperar. Vou colocar sal. Eu tenho dois quilos de pernil. Vou colocar o quê? Uma colher de sopa rasa de sal. Mas sal é a gosto. Lemon pepper. Lemon pepper contém raspinhas de limão siciliano, sal, pimenta do reino, alho e mais algum temperinho aqui, gente, que eu não sei nem o que é. Só sei que fica muito bom. Vou colocar até mais um pouquinho. Tempero baiano. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse tempero baiano. Ele é maravilhoso. Alho. Um lentão de alho. Lembrando que temperos são a gosto, né, gente? Vocês colocam aí o que vocês mais gostam, o que a família de vocês mais gosta. Eu passo o que eu costumo fazer aqui em casa. Pra ter um pouquinho aqui, aproveitar tudo. E vou colocar limão. Pode ser vinagre também. Mas não tem tanto caldo, não. Limão é pequenininho? Vou colocar ele inteiro. Opa! Deixa eu dar uma lavadinha nas minhas mãos. Agora, massagear a carne. Espalhar bem o tempero. Prontinho. Vou tampar. E reservar. Vou fazer um vinagrete. Deixa eu colocar a tigela aqui. O tomate. Já tá lavadinho. E a cebola. Eu já guardo o tomate lavado na geladeira. Então, vamos lá. Dois tomatinhos. Esse aqui é o tomate rasteiro. Mas, em conta, no mercado, é esse que eu vou comprar. Deixa eu tirar os machucadinhos. Eu não comprei assim, tá? Machucadinho. Começando a estragar. É que fica na geladeira e começa a estragar na geladeira. Ó, mas é só tirar. Um pedacinho e pronto, gente, ó. Não precisa jogar fora, não. Então, vamos lá. A cebola já tá aqui, ó. Já tá descascado. Então, vamos cortar esse tomate. Esse tomate é bem docinho. Rapidinho, né? Dei uma agilizada aí pra vocês. Aí fica bem rápido mesmo, né? Ó, dois tomatinhos picadinhos. A cebola eu vou colocar inteira. Eu gosto de cebola, gente. Vocês sabem disso, né? E ela não é tão grande, ó. Se você quiser deixar a cebola um pouquinho mais fraquinha, aí você coloca na peneirinha e passa pela água corrente. Dá uma boa enxaguada nela. Ou deixa de molho na água. Poxa, eu coloquei o papel toalha aqui embaixo e a tábua ainda tá, ó, escorregando. Bom, depois eu tempero. Vou fazer couve refogada. Já deixei a couve cortadinha. E pra fazer refogada, eu não corto muito fininha não, olha. Pra salada eu corto bem fininha. Pra refogar, não. Mas não vai ser só couve refogada. Eu vou colocar cenoura, gente. Vocês já comeram couve refogada com cenoura? Que delícia! Ó, a cenoura tá descascadinha. Vou ralar essa cenoura. Deixa eu pegar o meu fatiador pré-histórico. Esse aqui, olha. Eu deixei pra ralar aqui com vocês. Pra vocês verem o jeito que eu vou fazer. Ó, a couve, ela é comprida, então eu vou fazer a cenoura, olha. Enfio. Olha lá, gente. Ó, vou fazer mais uma aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, vou deixar ela bem fininha. Que é pra ficar numa textura boa junto com a couve. Olha lá, ó. Essa parte aqui, olha, já fica mais difícil de passar. Dá pra passar, dá pra você ralar ela inteirinha aqui. Mas, já tá ficando mais difícil. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar em cubinhos pra colocar no arroz. Não, eu vou guardar. Fazer assim, eu vou guardar e depois eu coloco no arroz amanhã, tá? Deixa eu colocar aqui no potinho. Deixa eu colocar a cenoura aqui. Porque aí eu já vou fazer couve com cenoura e fazer arroz com cenoura também, né? Então, eu faço amanhã. Vou dar uma limpadinha aqui e já volto. Falei, falei e não falei. O que que eu vou fazer, né? Vou fritar o pernil. Só que eu vou fritar diferente. Deixa eu pegar uma coisa aqui. O garfo serve. Não vou fritar todo ele. Poderia até deixar frito, porque como eu vou fritar diferente... Ó, esse pedacinho tá com osso. Eu vou fritar esse pedacinho com osso. Como eu vou fritar diferente, eu poderia fritar tudo. Diferente como? Ah, já vou falar pra vocês. Vou falar não, vou mostrar. Ó. Mais um pedaço. Olha que pedaço bonito, gente. Gordo. Vou deixar pra depois esse. Ó. Mais um, né? Temperadinho. Se você quiser temperar, deixar de um dia pro outro, fica melhor ainda. Não que esse vai ficar ruim. Não vai ficar ruim, não. Mas se você quiser deixar de um dia pro outro, o tempero pega mais, né? Esse aqui já vai pra geladeira. Olha como eu vou fritar o pernil. Isso aqui é banha de torresmo, gente. Ó, gordura de torresmo. E eu vou fazer assim, ó. Deixa eu cheirar, né? Cheirinho de torresmo, gente. Ó. Vou colocar aqui. Por cima desse pernil todinho. Vou fazer como se eu estivesse fazendo uma carne de lata. Esse pouquinho de gordura aqui do fundo, ó. Que tá bom. Esse aqui tá com uns pedacinhos de torresmo, ó. Eu vou deixar pra usar no feijão, gente. Pra temperar o feijão. Olha lá. Que delícia, hein? Então a carne vai ser assim, ó. Frita nessa gordura, nessa banha. Como a carne tem bastante água, ela vai soltar a água, vai cozinhar pra depois fritar. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só colocar aqui. E vou levar pro fogo. Vou levar pro fogo. Quando a gordura derreteu, eu abaixo o fogo. Aí deixo no fogo baixinho, pra ela soltar a água e ir cozinhando. Vou levar lá pro fogão. Já coloquei o feijão pra cozinhar também. Vou fazer feijão preto. Então vai ser arroz, feijão, feijão preto. Pernil frito na banha do torresmo. Couve refogada com cenoura e vinagrete. Tá bom, gente? Tá bom demais, né? Então daqui a pouco eu volto mostrando mais um pouquinho pra vocês. Começou, gente. Olha só. Já derreteu toda a gordura. E agora é só abaixar o fogo e deixar aqui. Ela tem bastante água. Vai soltar bastante água. E eu já falei isso pra vocês, né? Tô falando de novo. Ó. Vou abaixar e vou deixar aqui cozinhando. Ela só vai começar a fritar quando essa água acabar. E ela para de cozinhar e sim começa a fritar. Enquanto isso, o feijão tá lá, que ele vai cozinhar. Vou dar uma limpada aqui na pia, porque tem bastante louça. E por enquanto é isso. Já volto. Já tem uns 30 minutos que a carne tá aqui, olha. E ainda tem bastante água. Tá cozinhando ainda, olha. O cheirinho tá bom, hein, gente? É um cheirinho de torrejo. Acabei de desligar o fogo do feijão. O que eu vou fazer, gente? Eu vou abrir a imagem aqui pra vocês. Aí eu pego, coloco o feijão pra cá. Vou colocar a carne pra essa boca aqui, olha. Continua no fogo baixo. Pra refogar a couve nessa boca aqui. Falei com fogo. E, gente, eu vou colocar vocês só na couve, né? Tenho dois dentes de alho. Vou colocar um fio de azeite. Um fiozão, né? E vou deixar esse alho dourar um pouquinho. Desse jeitinho que eu quero, olha. Aí eu acrescento a couve. A couve não, gente. A cenoura. Vou dar uma refogadinha nessa cenoura. Um cheirinho bom, hein? Já vou colocar um pouquinho de sal. Só um pouquinho. Um pouquinho de tempero baiano. Opa! Dá uma misturadinha aqui. Que é coisa rápida. Tá no fogo alto. Aí eu vou espalhar bem o sal e o tempero baiano. E já coloco a couve. Fazendo na panela grande. Pra poder ter um espaço pra misturar, né? Mas reduz muito. Dá só um susto aqui na couve também. Cheirinho bom, gente. Temperinho. Torresmo. Não tem torresmo. Vou ficar com vontade de comer torresmo hoje. Olha lá. Quase pronto. Se você refoga a couve demais, ela fica escura. Sei lá, perde o sabor. E aí você dá um jeitinho de espalhar a, como fala, a cenoura, olha. De misturar bem ela com a couve. E tá pronto, gente. Só isso. Vou experimentar pra saber se tá bom. Sal. Vou pegar couve e cenoura. Os dois juntos. Gostoso. A cenoura é meio docinha. Tá bom, gente. De tudo. De tempero, de sal. Hum, delícia. Vou até trocar de panela. Não, vou deixar aqui. Deixar nessa panela mesmo. Ficar sujando nossa, não. Então, tampar. E tirar daqui. Abriu espaço, né? Eu acho que eu vou colocar o arroz no fogo, viu? Então, vou fazer assim. Eu vou esperar o líquido da carne secar. Quando ela começar a fritar, eu coloco o arroz e o feijão no fogo. Falei que voltava quando a água secasse, né? Olha só, gente. A água já secou. Agora a carne vai começar a fritar. Tá uns 45 minutos aqui, hein? Então, ela já cozinhou bem, já tá macia, tá bem cozidinha. Carne de porco, vocês sabem, né? Precisa ser bem cozida, bem frita. Então, eu vou abrir a imagem pra vocês, porque eu vou colocar o arroz e o feijão no fogo. Vou fazer pouquinho arroz. Vou dar uma gelizada, tá? Falei pra vocês que vou usar a gordura do fogo mesmo pra refogar o feijão, né? Vou usar essa aqui, ó, que eu deixei. Tá bem aqui, gente, ó. Tem uns pedacinhos de torrismo aqui no fundo. Mas fica bom demais, né? Colocar muito também, não? Pra não ficar muito gorduroso. Aí é só deixar o alho ficar bem douradinho. Tá, deixa eu abrir a panela. Acender o fogo. Colocar um pouquinho de sal. E aí é só esperar fritar. Tá vendo, ó, esses pedacinhos aqui? Esses que já estão douradinhos? É o torresmo. O restinho do torresmo. Minha carne tá fritada, hein, gente? Deixa eu dar uma olhada. Acertar aqui. Tá começando, hein? Ó. Que bonita. Vai ficar aí. Vai ficar passando por trás de vocês. Tenho que me virar uns 30, né? Ó. Já tá douradinho. Desliga o fogo. Vou colocar um pouquinho de tempero baiano. O sal eu já coloquei, vocês viram, né? Deixa eu dar uma concha. E aí é só colocar aqui. Agora é só deixar aqui apurando. Deixa eu trocar a carne de boca, gente. Porque essa aqui é maior. Por mais que esteja no fogo baixo, é maior. Então frita mais rápido, né? E eu quero que ela frita aqui com o fogo bem baixinho. Pra ficar bem fritinha, bem macia, bem delícia. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou colocar aqui só nessa panela, tá? Olha só. Olha que delícia. Gente, se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá aqui. Muito bom. Vou deixar ela ficar bem douradinha. Bom, por enquanto é isso. Daqui a pouco eu volto mostrando mais um pouquinho pra vocês. Deixa eu mostrar a carne pra vocês. Eu acho que já tá pronta. Olha só a cor dessa carne. Acho que não, né? Tenho certeza. Mas, o que eu vou fazer? Vou desligar o fogo e vou deixar a carne aqui. É o tipo carne na lata, né, gente? A gente deixa ela conservada na gordura. Assim, eu não sou desse tempo. Eu não morei no interior. Nunca fiz dessas carnes assim. Minha família, minha mãe não tinha costume de fazer isso. Mas eu conheço essa carne. Eu sei que fica deliciosa. Bom, eu vou abrir aqui. Olha lá. O arroz e o feijão no fogo. O feijão tá quase pronto. Eu não deixo engrossar demais, porque eu gosto de caldo. A carne vai ficar aqui, olha, descansando. O que eu vou fazer? Vou temperar o vinagrete e vou mostrar pra vocês. E resolvi que vou fritar o ovo também pro almoço. Então, hoje eu vou comer arroz, feijão preto, couve com cenoura, carne deliciosa, vinagrete e ovo. Vou fazer um ovo fritinho, um ovo durinho, bem torradinho. Eu gosto de ovo mole. Mas hoje eu vou fazer um ovo durinho. Tô com vontade desse. O arroz tá quase secando. A hora que secar, eu abaixo o fogo, tampo e deixo por uns 5, 7 minutinhos. No vinagrete eu vou colocar salsinha. Salsinha congelada. Se tiver fresca, é melhor ainda. Salsinha. Deixa eu guardar lá no freezer. Vou colocar um pouquinho de sal. Deixa abaixar o fogo ali do arroz e tampar a panela. Feijão também, deixa eu ver. Feijão também tá pronto. Vou colocar azeite. Na salada eu gosto de usar o extra virgem. Diz o meu cardiologista que é melhor. E um pouquinho de vinagre. Agora é só misturar. Então é isso, ó. Tudo no jeito, só falta o mesmo arroz secar. Na hora que o arroz secar, eu frito o ovo e aí a gente almoça. O arroz já ficou pronto. Deixa eu acender o fogo aqui da carne. Olha como que a carne tá. Fim, ó. Vou acender o fogo, vou esperar o óleo aquecer. Ela começar a borbulhar pra tirar daqui. Dá uma mexidinha. Aí, ó. Que coisa linda. Vou tirar. E vou colocar aqui, ó. Olha lá, que bonita. Lindona, né? Deixa eu tirar essa panela daqui. E colocar o ovo pra fritar. Que eu saio com fogo. Eu gosto de ovo com óleo. Cada um tem um jeito, né? E vou fazer esse ovo bem toladinho. Falei já pra vocês, né? Já aqueceu. Nem tava quente, ó. Mas tá aqui, ó. Colocar um pouquinho de sal. Tampar. E deixar. Fritar sozinho. Daqui a pouco eu volto. Dá uma olhada. O ovo já tá fritinho, ó. Vou virar. E agora vai fazer uma bagunça. Vai espirrar tudo. Deixa eu me preparar aqui com a tampa. Opa! Aí! Deixa dourar bem. Eu acho que tá bom. Deixa eu desligar o fogo já. E aí eu coloco o ovo aqui. Nesse papel toalha. Ó, gente. Que bonito. Assim que eu tava com vontade. Nem gosto de ovo duro. Mas tava com uma vontade. Aí eu coloco aqui, ó. Um papel toalha. E pronto. Deixa eu pegar um prato pra gente almoçar. E aí Se inscreva no canal. E ficou assim o nosso almoço de hoje. Vamos almoçar? Servidos por onde eu começo, hein? Eu acho que eu vou... Deixa eu tirar o ovinho daqui. Vou na carne, gente. Olha. Estou salivando aqui para comer essa carne. Que delícia. Gente, que está muito boa. Que delícia. Vamos ver o arroz feijão como está. Maravilhoso. E a couve. Eu já experimentei. Falei para vocês que estava ótimo, né? Agora eu vou falar que está o quê? Vamos ver. Fala. Maravilhosa. Tudo maravilhosa, né? Está tudo muito bom. Vamos ver o vinhagrefe. Faltou. Derrubi, né? Está faltando uma coisinha aqui. Você vai adivinhar o que é? Adivinha aí. Comentem o que está faltando. Para mim, né? Para o meu paladar aqui, para o meu gosto. O que está faltando? Porque eu adoro comer, que eu esqueci de pegar. Vou comendo aqui. E vocês comentem aí o que é. Comer um pedacinho do ovo. Já comentaram? Pimenta, gente. Esqueci da pimenta. Ó, pimenta e uma farofa. Hum! Gente, que delícia. Olha, eu vou pegar um pedacinho de carne aqui. Agora vamos ver a carne com arroz, feijão e o vinhagrete. Hum! Maravilhoso. Um espetáculo de gostoso. Só mais um pouquinho. Hum! Que delícia. Deixa eu comer um pedacinho um pouquinho aqui de couve. Tinha falado só mais um pouquinho, né? Mas agora é sério. É só mais um pouquinho, tá bom? Hum! Muito bom. Deixa eu mandar um beijo pro Pedro Souza. Ele é de Guaxapé, Minas Gerais. Um beijo, meu querido. E beijo pra todos vocês, né, meus queridos? E é isso, gente. Gostaram do vídeo? Eu adorei ter feito esse amor aqui pra gente. Se gostaram, não esquece de deixar joinha, comentar, compartilhar, se inscrever, se não for inscrito. Clicar no sininho pra receber as notificações e me seguirem nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo na tela. Tudo isso é bom pro crescimento e desenvolvimento do canal. Muito obrigada por me acompanharem, muito obrigada por me assistirem, muito obrigada pelo carinho de sempre, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu vou continuar lançando porque tá muito, muito bom. Beijo.